Oi turma, tudo certinho? Bom, vim trazer mais uma novidade pra você. Acredito que com os últimos episódios que vocês acompanharam aqui do nosso canal, né? O nosso problema com a Nubank, mas a gente tem essa obrigatoriedade de trazer a informação pra vocês, tá? Bom, como vocês podem ver, você recebeu um novo limite e todas aquelas técnicas que a gente trouxe pra vocês surtem efeito sim, tá? Então assim, aos poucos ele vai ali disponibilizando mais um pouco de crédito e de acordo com o que você vai utilizando, ele vai ali liberando o limite pra você, né? A gente viu aí no nosso escrito que mesmo com o nome sujo foi pra 5 mil reais e agora a gente recebe mais um novo limite. Mas esse passo que a gente faz, a gente faz sempre que pode, né? A cada dois dias, a cada dez dias, por isso que é muito importante vocês estarem aqui acompanhando a gente. Minha opinião ainda sobre a Nubank não mudou, ainda tenho meu pé atrás com ele, mas contudo é um quebra-galho pra aqueles que precisam ou que nunca teve problema em nunca colocar o Nubank como seu banco principal. Sempre utilizar, como vocês podem ver, eu ainda utilizo, porém sempre com restrições com o pé atrás. Eu não sei ainda se eu vou ajustar, se eu vou aceitar esse novo limite, né? Que eles disponibilizaram aqui pra mim, mas ainda assim, contudo, a gente continua seguindo todos os passos a passos e você pode chegar até... Na verdade não tem limite, né? A gente tem escrito aqui que tem 2 mil, 4 mil, 5 mil, casos de empréstimo até no valor de 80 mil reais. Então, não tem limite, né? O limite é você que vai fazer, é você que vai fazer suas manutenções, vai utilizar de forma adequada, vai equalizar ali a sua renda, colocar a sua renda, uma renda real, nada de extrapolar uma renda a qual você não tem como provar. Então, seguindo aqui o nosso espaço. Eu vou deixar o vídeo também na descrição pra vocês seguirem aí todo o passo a passo que a gente ensina pra vocês, beleza? Então, mais um limite aí. Sempre que tem um limite disponível, a gente vem trazendo pra você. Então, aí o Nubank acabou de liberar pra gente, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.